Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Simples, fácil e econômico para pano de prato. Ele é feito com quatro carreiras, nem muito grande e nem muito pequeno. O caseado para fazer ele é contato com múltiplos de cinco, mais três espaços no início da carreira. Eu vou deixar a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano fixado no primeiro comentário deste vídeo. Vou utilizar essa linha na cor vinho, com o tex 295, mas pode ser qualquer tipo de linha, e a agulha 1.75. Um pano com o caseado, que eu também deixo fixado no primeiro comentário do vídeo, a aula deste caseado. Neste pano fiz três espaços no início, e mais dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. O meu caseado é com três corretinhas, quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Vou virar no avesso do pano para eu começar a primeira carreira. Então, virei aqui no avesso do pano. Amarrei a linha no canto aqui do caseado, escondi o restante da ponta na barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o primeiro espaço e faço um ponto baixo no ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o primeiro espaço e faço um ponto baixo no ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço e faço um ponto baixo no ponto. Então, eu fiquei com três alcinhas aqui no início. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E agora, eu vou pular dois espaços. Um, dois, e no ponto faço um ponto baixo. Vou repetir as três alcinhas aqui nesses três espaços da frente. Quatro correntinhas, um ponto baixo no ponto, pulando o espaço. Fiz as três alcinhas, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo dois espaços e um ponto baixo no ponto. Então, eu cheguei aqui no final, eu completo as minhas três alcinhas. Faço um ponto baixo bem no canto do caseado. Ficou assim a primeira carreira. Três alcinhas e uma alça maior com seis correntinhas. Três alcinhas, uma alça maior com seis correntinhas. E termina com três alcinhas. Agora, viro na frente e vou fazer a segunda carreira. Virei aqui na frente, vou subir até o meio da primeira alcinha. Com ponto baixíssimo, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho na segunda e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo e fico com duas alcinhas. Faço uma laçada e venho direto aqui na alça de seis correntinhas. E vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas correntinhas de espaço. Volto no espaço e faço mais quatro pontos altos. E na primeira alcinha, um ponto baixo. Então, formou esse leque. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas. Três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Ficando com duas alcinhas. Desse ponto baixo, eu já vou repetir o leque aqui nesse espaço das seis correntinhas. Quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Então, eu já repeti aqui o leque e fiz um ponto baixo na primeira alcinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo na segunda, quatro correntinhas e um ponto baixo na terceira. E fico com duas alcinhas. E esta é a segunda carreira na frente do pano. Vou virar e vou fazer a terceira no avesso do pano. Virei, subo até o meio da alcinha. Da primeira alcinha, faço quatro correntinhas e um ponto baixo na segunda. E fico com uma alcinha. Desse ponto baixo da segunda alcinha, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Ou a quantidade que não fique nem babadado e nem encolhido. Eu vou precisar de três. E já faço uma laçada e vou alcançar o espaço do leque. E aqui no espaço do leque, eu vou fazer o leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Ficando assim. Fiquei com essas correntinhas aqui do lado, esse espaço e o leque. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular esses pontos e vou fazer um ponto baixo na primeira alcinha. Então, fiquei com esse espaço desse lado também. E já faço quatro correntinhas e faço um ponto baixo na segunda. E fico com uma alcinha. Desse ponto baixo da segunda, faço as três correntinhas do espaço e vou fazer o leque aqui nesse próximo leque. Como fiz aqui o primeiro. Então, eu já fiz o leque, fiz as três correntinhas e venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas e venho na segunda e faço um ponto baixo. Terminando com uma alcinha como eu comecei, como eu fiquei aqui no meio e agora aqui no final. E esta é a terceira carreira no avesso do pano. Vou virar e vou fazer a segunda. Aliás, vou fazer, virei e vou fazer a quarta e a última. Então, venho na primeira correntinha da alcinha e faço um ponto baixíssimo. Na segunda e faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meio da alcinha e vou fazer uma laçada. Fiz a laçada, venho direto no espaço das três correntinhas e faço quatro pontos altos. Ou a quantidade que fique bem cheinho aqui o espaço. Então, eu preciso de quatro. Faço uma, duas correntinhas de espaço. E aqui no espaço do leque, eu vou fazer quatro pontos altos com picôs e um sem picô. Então, já fiz o primeiro ponto alto. E faço quatro correntinhas e em cima do ponto alto faço um picô. Meu picô é com quatro correntinhas, mas quem quiser fazer com menos, pode fazer com menos correntinhas. Então, já fiz dois pontos com picôs. Já faço aqui o terceiro. E faço o quarto ponto. Um ponto alto, quatro correntinhas e em cima do ponto um ponto baixo formando picô. E já vou fazer o quinto ponto. O quinto ponto alto, ele é sem picô. Então, ficou desse jeito aqui. Até aqui. Já faço as duas correntinhas de espaço e venho aqui nesse espaço das três correntinhas desse lado. E faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E na alcinha, um ponto baixo. Então, meu primeiro motivo já ficou pronto. Desse ponto baixo da alcinha, já venho nessa alça do segundo motivo. Aqui no espaço das três correntinhas eu vou fazer quatro pontos altos. Faço duas correntinhas aqui nesse espaço do leque. Quatro pontos altos com picô e um sem picô. Então, vou repetir o que eu fiz no primeiro. Então, pessoal, já fiz aqui os quatro pontos altos com picô e o quinto sem picô. Duas correntinhas, quatro pontos altos e na alcinha, um ponto baixo. Uma correntinha, corto a linha pra arrematar a carreira. A ponta da linha é só esconder por trás dos pontos. E olha como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.